Mais um samba novo aí meu cumpade Começar pelo refrão meu cumpade Refrão é assim ó Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira mar Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira mar Bem que meu pai me dizia que um dia vai me agradecer Seu brigo é pro seu bem, pra lá na frente não poder sofrer Não erre com o seu velho, escute a voz da razão Meu filho vai estudar, pra um dia ter uma profissão Se liga aí meu cumpade, nem sempre que acha tá certo Espere já vou te explicar É que nem sempre está pronto o menino, se não sabe argumentar O homem que tem palavra de rei, não fala nada à toa Tudo que se tem firmeza, verdade e clareza, só vem coisa boa Refrão hein Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira mar Bem que meu pai me dizia que um dia vai me agradecer Seu brigo é pro seu bem, pra lá na frente não poder sofrer Não erre com o seu velho, escute a voz da razão Meu filho vai estudar, pra lá na frente ter uma profissão Se liga aí, nem sempre que acha tá certo Espere já vou te explicar É que nem sempre está pronto o menino, se não sabe argumentar O homem que tem palavra de rei, não fala nada à toa Tudo que se tem firmeza, verdade e clareza, só vem coisa boa Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira mar Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira mar Os ensinamentos valeu, tradição familiar Papai viu vovô jogar capoeira na beira do beira do beira